Nós falamos que os deputados que a região já tiveram, que foram contemporâneos, selos e tal, como é a sua relação hoje com o deputado da região, o único deputado da região, o deputado Luciano Machado? Olha, eu respeito muito o Luciano. O Luciano teve uma votação da qual eu também colaborei, e ele sabe disso, se ele estiver nos ouvindo e nos vendo, ele sabe que estou falando a verdade. O Luciano sempre fez parte do nosso grupo, agora que dividiu o grupo, tanto ele quanto eu não tivemos sucesso na eleição. Então, política é grupo, política não pode ter vaidade. Você foi vice-prefeita dele, não é? Fui vice-prefeita dele com muita honra, um momento muito bacana também de Guaçuí, Então, eu respeito muito o Luciano como deputado, eu acho que o Caparaó precisa de um deputado, e agora eu não tenho uma ligação, neste momento, muito estreita com o Luciano, sabe? Não tenho uma ligação muito estreita com ele, sabe? Ele está fazendo o mandato dele, ele, com a assessoria dele, ele deve ter os conselheiros dele, mas eu posso te dizer que o Luciano é um líder político do município de Guaçuí. Eu sei reconhecer as pessoas, sabe? Eu sei reconhecer, e a gente tem que ter a humildade do reconhecimento. E essa humildade eu tenho, apesar de hoje não ter com ele a relação que eu tinha no passado. mais respeito como deputado.